Um dos passos seria ser uma igreja verdadeira, sem máscara, uma igreja menos afetada, menos evangeliquez e a questão da ostentação. Nós temos algo muito claro no nosso coração, a melhor forma de denunciar um prédio torto é construindo um reto ao lado. Olá, queridos pastores e pastoras, líderes da nossa Rede Inspire de Igrejas. Estamos aqui com uma nova edição da nossa conversa sobre juventude, os desafios e oportunidades de alcançar, educar, instruir, inspirar, capacitar e enviar à juventude. Então, você, pastor e líder, certamente que este é um grande desafio, mas uma grande oportunidade. Então, vamos juntos tendo conversas aqui no nosso canal da Rede Inspire, porque eu tenho certeza que você, pastor, ou é um pastor jovem ou está trabalhando com jovens, para que cada vez mais possa potencializá-los e a igreja cumprir a sua missão. E, como sempre fazemos, hoje estamos aqui e o meu convidado é um jovem pastor, o pastor Daniel Zimmermann. Olá, pastor. Olá, pastor Carlito. Que alegria estar aqui com o senhor para falarmos de um tema tão importante, tão relevante para essa igreja do hoje, igreja do agora. Exatamente. O pastor Daniel é casado com a pastora Rosana. Ele é de Goiânia, da igreja Céu na Terra. Uma igreja nova, com um movimento crescente e cheio de jovens. Recentemente estive pregando lá e, basicamente, é uma igreja de jovens casados e jovens solteiros, embora que é uma igreja para todos. Mas tem atingido uma juventude. E aí eu já vou começar perguntando, pastor Daniel, sobre a igreja em Goiânia. Como que ela tem percebido o movimento da juventude em Goiânia? Como que está o jovem goiano? Como que ele está vivendo? Bom, pastor e todos os nossos queridos e queridas que estão nos assistindo, Goiânia, por muito tempo, foi uma das cidades com o maior índice de evangélicos no Brasil. Eu me lembro, quando eu morava em Santa Catarina, nós tínhamos esses dados. Goiânia e Anápolis eram as cidades com o percentual maior. E isso, igrejas, comunidades crescentes, tão relevantes, Isso acabou trazendo uma facilidade para a igreja se estabelecer e crescer na cidade, por um lado. E, por outro, isso acaba trazendo uma dificuldade em alguns pontos de apostasia, que a gente acaba vendo toda crescente. Se ela não for bem administrada, você depois acaba tendo um problema. Então, hoje, nós temos essa situação em Goiânia. Não é tão fácil trabalhar com jovens lá, porque nós já tivemos grandes trabalhos que foram tão relevantes e fica meio que parecendo aquela sensação assim, já passou, o melhor já passou, sabe? Tipo, essa cidade já viveu tantas coisas boas, será que é possível viver mais? Mas isso, para nós, a comunidade Céu na Terra, não é motivo de desânimo, é motivo de desafio. Você falou uma coisa aí, deixa eu fazer uma colocação. Às vezes, alguns pastores estão tão focados em uma bolha que eles não percebem essa questão do efeito colateral do mau testemunho. Então, você falou, uma cidade que viveu um grande avivamento, grandes ministérios, mas que passou por problemas de escândalos, de crises, e você acha, então, que isso atingiu até a questão da juventude secular e isso gera, hoje, uma barreira para evangelizar. É verdade? Sim. Nós enfrentamos essa dificuldade, porque muitos jovens, hoje, de 25 para cima, eram crianças, né? Nesse tempo, alguns também não tinham nascido, mas os seus pais estavam ativos nesse tempo de avivamento, e eles acabam pegando que uma história de um tempo que se viveu, ou de um problema que surgiu, de um escândalo que aconteceu, enfim, isso é uma realidade para nós, em Goiânia, nós enfrentamos isso. Alguns pastores amigos até brincam, né? Goiânia não é fácil, sempre que sai uma notícia, mas, em contrapartida, eu falo isso não com desânimo, pastor, eu falo isso animado, por quê? Nós temos a oportunidade de mudarmos essa realidade. E aí entra uma igreja jovem, saudável, conheço a igreja, estamos juntos, né? A Céu na Terra e o Daniel fazem parte da Rede Inspire de Igreja com você, e aí entra a questão de uma igreja real. O jovem, ele busca, eu acho que isso, Daniel, será que faz sentido? Por quê? Reverter a história não podemos, no seu caso, essa é a realidade, mas é uma oportunidade e um dos passos seria ser uma igreja verdadeira, sem máscara, uma igreja menos afetada, menos evangeliquês, e a questão da ostentação, talvez um pouco mais de minimalismo, um pouco mais de gente de verdade? Isso, essa geração carrega muito essa questão do menos é mais, né? Da simplicidade, aquilo que o senhor falou. E nós temos algo muito claro no nosso coração, a melhor forma de denunciar um prédio torto é construindo um reto ao lado. Então isso tem sido um desafio para nós e tem sido uma motivação, de realmente vivermos uma comunidade com uma cultura totalmente bíblica, mas contemporânea, simples, enraizada, mas simples, acessível. Eu venho de um contexto em que era necessário, por exemplo, o uso de terno e de gravata, até mesmo os músicos, né? Imagine um baterista tocando de terno e gravata, nós passamos por isso. Mas hoje, aconteceu um episódio interessante, já há algum tempo eu adotei a calça jeans, o tênis, às vezes a camiseta, para pregar. E um dos jovens que chegou na nossa comunidade, pastor, ele disse assim, ele evangelizando um outro jovem da cela dele, falou assim, estou dizendo a linguagem dele, véi, você precisa ir lá na nossa igreja, porque o meu pastor prega de tênis e de camiseta, igual eu uso. Então, a gente notou, isso é claro, uma coisa simples, uma coisa básica, mas notou, pastor, que você se torna mais acessível, sabe? E se nisso a gente consegue ir no básico, imagine nos outros pontos, os jovens hoje podem ver assim, eu não estou vendo um super-homem lá em cima do altar pregando, uma pessoa totalmente inacessível. Uau, meu pastor é demais, mas eu nunca vou conseguir ser igual a ele, porque ele parece ser de outro mundo. Não, e isso tem funcionado muito para nós, os nossos jovens têm se interessado por viver esse evangelho puro e simples, por viver aquilo que eles enxergam na nossa comunidade, na liderança, em todos os grupos e departamentos. E isso tem sido maravilhoso, como o senhor citou, a nossa igreja, a nossa comunidade, tem sido uma comunidade de muitos jovens, jovens casados, que é a minha faixa com a da Rosana, e jovens solteiros, tem dado muito certo. Uau, então olha que coisa preciosa, bota aí até na sua rede social, e vai Daniel Zimmermann, maneira de você denunciar um prédio errado, é construir um prédio reto, justo. Então, a mesma coisa no ministério, você não precisa ficar condenando os outros, vivo da maneira íntegra e reta, e os outros verão o que precisa ajustar. Obrigado, hein? Já anotou aí, né? Daniel, o que a sua igreja tem feito, então, de maneira prática, para ganhar jovens para Jesus, e depois levá-los aos batismos e incluí-los na igreja? Bom, pastor, nós temos uma liderança incrível de jovens, um tempo precioso que nós estamos passando, e nós estamos trabalhando com quatro bases, bem específicos que nós fazemos lá. É um trabalho que ele começa com o discipulado, inclusive é chamado de base mesmo, no qual eles se encontram em casas ou no prédio da igreja, durante um dia de uma semana específica, para essa mentoria, essa base de discipulado. Depois nós temos o que nós chamamos de O2, que é o oxigênio no qual os jovens têm um momento de busca, às vezes eles fazem no prédio da igreja, em algum anexo, em uma praça, uma vigília, um momento de oração, de clamor. Depois nós temos o avante, que é quando os jovens saem para fazer esse trabalho de evangelismo, em ruas, escolas, hospitais, enfim, onde Deus direciona e a equipe, o nosso time, coordena isso, e é onde nós, então, temos a oportunidade de trazer pessoas. E, por último, na última semana, isso a gente trabalhando em quatro semanas de um mês, nós temos a nave, que é a grande celebração, uma celebração, nós já estamos há um ano trabalhando assim. Nós não temos cultos todas as semanas, no prédio principal, mas nós trabalhamos dessa forma. Isso tem funcionado muito, por quê? Nós abordamos quatro pilares que são centrais na vida de um jovem, na verdade, de todo mundo, né? Um momento de discipulado, um momento de busca, de clamor, como igreja, estarmos juntos, não abandonamos o posicionamento de ir e pregar o evangelho, e isso a gente faz sempre, né? Não só em um evento. Quer dizer, não está barateando. Não. Para alcançar. Isso. E nós, então, temos a celebração grande, no qual nós reunimos todos. E nós temos tido um alcance. Sempre nos nossos batismos, nós temos jovens e adolescentes se convertendo, decidindo por Jesus. Tem sido um tempo maravilhoso. E aí, eles são integrados, batizados e colocados também em ministérios. Você expõe eles e coloca, não tem medo de delegar para a juventude? Não, não. Pelo contrário, nós acreditamos muito, como o senhor disse, eles são a igreja do hoje. Então, nós enxergamos o potencial. Os jovens são uma força da igreja, né? Eles têm esse poder de fazer as coisas funcionarem. É claro que eles precisam muito desse cuidado. Eles clamam por isso, né? Eles pedem. Às vezes a gente pensa assim, ah, os jovens querem ser independentes, eles querem fazer as coisas sozinhos. Não, eles querem fazer. Mas eles querem que nós estejamos juntos, porque eles têm essa confiança. Então, nós não temos medo de inserir-los nos nossos ministérios. Nós não temos medo de empoderá-los para viver aquilo. Aprendemos isso com o senhor, com a igreja da cidade, com a rede Inspire, de que nós não somos um teto de cobertura, no sentido de limitação. Nós somos uma plataforma, que o nosso teto seja o piso deles. Então, esse estilo de vida agrada muito o jovem. Eles se sentem seguros, se sentem cuidados. E eles, então, frutificam dentro de todo esse potencial que eles têm, que é maravilhoso, né? Certo. E hoje, há muitos pastores que estão também com receio de crescer, porque o crescimento também atrai pessoas novas que vêm com seus desafios. E hoje, questão das drogas, questão da sexualidade, questão do namoro, questão do sexo. E, para nós, existe a questão de que pecado é pecado. Como receber, tratar para levar a um arrependimento, aquilo que é pecado é pecado, para deixar de ser a prática e passar a ser um acidente de percurso. Porque pecadores todos somos, e vamos continuar sendo. Ninguém está isento de pecar, mas ele não pode ser o hábito e tido como normal, como na velha vida, antes de entrar e conhecer Jesus e pertencer à igreja. Como que você tem feito para incluir, sem com que ele nem chegue, que não é o seu caso, porque na sua igreja as pessoas estão vindo, estão afluindo, mas como tratar pecado sendo pecado? Pastor, não negociamos, porque, assim, hoje se fala muito de um evangelho, do vinde a mim todos. Inclusive, Jesus disse isso. Mas o mesmo Jesus que disse, vinde a mim todos, ele disse, ide a todos e pregar o evangelho. Só que entre esses dois pontos tem o tome sua cruz e siga-me. Então, não é só venham para Jesus todos como estão e vão a todos, o chamado à conversão e o chamado à missão, mas dentro disso precisa ter esse posicionamento de abandonarmos o nosso eu. Então, isso é pregado muito lá, nas nossas bases, no nosso cipulado, nos cultos específicos para jovens, nos cultos gerais de toda a igreja. Nós sempre estamos abordando isso, todos na escola que temos, bíblica. Então, assim, nós até fizemos uma série no ano passado sobre um Jesus inclusivo, que é um Jesus que recebe a todos. Ele mesmo diz, venham todos a mim. É o Jesus que recebe o Zaqueu, mas ele, além de ser um Jesus inclusivo, ele é um Jesus incisivo, é um Jesus que toma, não tem como se encontrar de verdade com Jesus e não dizer assim, quem eu roubei, eu vou devolver quatro vezes mais e a metade do que eu tenho, eu vou doar aos pobres. E é um Jesus explosivo, que ao mesmo tempo ele faz com que o endemoniado gadareno se transforme em um missionário que prega em dez cidades. Então, esses são os temas que abordamos lá. Os jovens, então, eles se sentem amados, eles chegam com todos esses desafios que o senhor acabou de dizer, com questões da sexualidade, com questões da liberalidade nas suas casas, a forma em que foram criados. Isso é muito difícil hoje. Eu tive um episódio, pastor, que o nosso filho estava em um ano e eu perguntei para ele, eles tinham 33 alunos na sala. Eu falei assim, filho, quantos alunos, quantos colegas seus têm os pais casados? Ele disse, só eu e mais dois. Meu Deus, olha só que desafio a questão do divórcio. Mais de 90% não tinham, sabe, essa estrutura familiar que nós temos na questão do divórcio. Então, isso hoje é uma triste realidade. Então, os jovens hoje, eles se sentem acolhidos na nossa comunidade. Até com opções diferentes da nossa na sexualidade. Então, a gente tem a alegria hoje deles. Eu encontrei uma família que me ama. Mas, eles sentem esse posicionamento, agora é a hora de você tomar a sua cruz. Claro que alguns não querem, não aceitam, outros aceitam. Então, nós não negociamos isso. Claro que sempre com muito amor. Nós não mudamos ninguém. A gente aprendeu isso na cultura da honra, que não é a pressão externa que muda ninguém. É a pressão interna. O que faz achar a rachadura na câmera de ar é colocar o ar dentro dela. Mas, nós proporcionamos esse ambiente das pessoas olharem para dentro de si. Enxergaram o que precisam mudar. Aí, se elas vão mudar ou não... É com elas, porque liderar também é liderar pessoas livres. Deus fez isso com a opção dando o livre-arbítrio e o poder da escolha. Mas, olha, que coisa bacana. É por aí. O jovem vai precisar de um ambiente seguro, um ambiente de liberdade, mas também um ambiente que gere mudança, porque ele, no fundo, está buscando mudança. Se um jovem não estivesse buscando mudança, ele não buscava uma igreja. ele não ia buscar Jesus, ele não ia buscar a Bíblia. Pastores, não tenham medo de proporcionar esta confrontação em amor para que gere uma reação de mudança e o seu jovem possa vir, mas vir para ser transformado. E aí, pastor, tem a outra fase que é aqueles que vão estar sendo desafiados para algo além, além da sua vida pessoal e profissional, que é também a questão ministerial. hoje um grande problema de plantação de igreja é a falta de líderes plantadores vocacionados, de pastores com relação à sucessão, de ter um ministério colegiado pastoral. Como é que você tem feito com jovens que se sentem chamados para o ministério, a questão do chamado, e onde entra aí também o que você entendeu que achou que é importante contribuição do ISE College para ajudar a sua juventude? Sim, nossa comunidade é uma comunidade nova, nós completamos agora em fevereiro de 2022, três anos. Então, nós ainda não temos um caminho como nós gostaríamos, estamos em formação de escola, nossa escola foi inaugurada no ano passado, a Escola Cultura do Céu, nós ainda não temos uma formação teológica, um instituto teológico, mas tudo isso, graças à Rede Inspire, à Igreja da Cidade, nós temos todo esse empate. O senhor fala muito isso, você não precisa se preocupar em inventar algo que já existe, apenas use aquilo e só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos. Então, hoje nós temos toda essa segurança de quando nós notamos esse despertar de um jovem, esse querer algo a mais, nós temos muita alegria e segurança em dizer, olha, nós sabemos um caminho no qual você pode. O ISE College, por exemplo, hoje para nós é uma referência para isso, uma paz no coração que nós sentimos de um lugar tão seguro no qual nós sabemos que os nossos jovens serão capacitados, potencializados, serão ali cuidados como uma família mesmo e eles poderão então desenvolver tudo aquilo que eles querem para aplicarem nas suas realidades, para aquilo que Deus os chamou. Então, nós estamos vivendo esse tempo maravilhoso, esse ano em específico, nós enviamos um jovem há dois anos e agora estamos enviando mais dois e sabemos que... Esse que voltou, como é que você recebeu ele de volta? Uma coisa, você lembra dele na entrada aqui e na saída? Sim, uma benção, ele voltou assim com a cabeça muito transformada, aberta para esse sentido, porque não tem como participar do que vocês vivem aqui, ser inserido em uma igreja que realmente é muito mais do que um nome, a igreja da cidade é realmente uma igreja para a cidade, é uma igreja para o Estado, é uma igreja para a nação. Então, quando os jovens chegam aqui e veem isso tudo e participam disso tudo, não tem como eles não potencializarem aquilo que Deus quer. Então, é um contágio positivo, natural. Então, esse jovem, quando chegou lá, ele chegou totalmente maravilhado, cheio de novas ideias. Esses que nós estamos trazendo agora, enviando, só de chegarem aqui, já foram também, já tiveram seus corações incendiados, um deles é nosso filho. Uau, Davi, o Davi é o filho do Daniel e já está matriculado na turma T5. Isso, verdade. E o outro é o Lucas, que é um dos nossos ministros de adoração. O Lucas não conhecia aqui, quando ele chegou, ficou maravilhado com os seus pais. Então, esse ambiente saudável, pastor, não tem como ele não gerar frutos. Não tem como ele não expandir aquilo que nós acreditamos, abrir a mentalidade, abrir um leque realmente e eles verem tudo que eles podem viver em Deus. Teve até um episódio interessante hoje, que o nosso filho mais novo, a gente veio deixar o Davi o mais velho e o nosso mais novo olhando a estrutura de vocês e disse assim, será que a gente consegue fazer algo assim lá em Goiânia? Olha só, é ou é? A ideia dele. Isso já é inspiração. Inspiração. Um adolescente com 13 anos já se despertou para isso, sabe? então eu achei o máximo. É verdade, e foi assim que eu sempre pensei de você não tem que exatamente fazer o que o outro tem que fazer, você tem que só inspirá-lo. Uma pessoa inspirada é uma pessoa poderosa. Quando você vem aqui e se inspira e volta, você tem realidade diferente, mas os princípios de aplicação para inspiração são muito parecidos. mas eu queria desafiar você, pastor, a potencializar e colocar os seus jovens na frente. Sejam meninos, meninas, adolescentes precisam estar à frente, jovens precisam estar à frente, dar a eles liderança de grupos, liderança de ministérios e vamos juntos. Só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos e não aprendem uns com os outros, como o Daniel falou. Ninguém faz nada grande sozinho, se fizer sozinho é porque não é grande, mas em matéria de igreja, toda igreja é grande, então não dá para fazer igreja sozinho. Jesus, que podia fazer sozinho, escolheu fazer com 12. O Daniel também escolheu fazer com uma comunidade, eu também, você também. Então não se isole, não fique sozinho, busque ajuda. Esse programa aqui é para te ajudar a inspirar nesse sentido, mas também o Ministério Eleve aqui, a Rede Inspire, queremos ajudar você a romper e o IC College, se você tem um jovem para que a gente possa também inspirá-lo e capacitá-lo, procure saber, as turmas são semestrais e o curso é de um ano, então procure saber para que a gente possa ajudar também você e o que o Daniel falou é importante, nós queremos devolver o seu jovem, eu não quero que ele fique aqui, queremos devolver o Davi, queremos devolver o Lucas, potencializados para construir essa igreja aí que o seu filho já se inspirou que vai ser a céu na terra amanhã em Goiânia. Amém, amém. Então eu vou pedir para o pastor Daniel para dar uma palavra final e depois fazer uma oração para abençoar a sua vida e seu ministério e a sua juventude. Glória a Deus pastor e pastores, é um desafio maravilhoso, deem esse acesso aos jovens, sim eles vão errar, sim eles vão dar trabalho e esses desafios serão cada vez maiores, né pastor, as próximas gerações, mas nós estamos aqui, Deus nos colocou nesse tempo, nós temos a oportunidade de fazer uma diferença agora, nascemos nessa geração para isso, então enxerguem isso como uma oportunidade maravilhosa, quando o jovem sente um ambiente seguro de amor e de cuidado, eles abrem o coração, eles estão abertos à mudança, à confissão de pecados, a melhorarem, então que os nossos jovens continuem encontrando nas nossas igrejas e comunidades esse ambiente no qual eles possam frutificar e viver tudo aquilo que Deus tem queimado no coração deles. Vamos orar, papai, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso, obrigado pela oportunidade que temos de falar de um tema tão relevante, a nossa juventude, os nossos adolescentes tão preciosos aos teus olhos e também para esse tempo. Pai, que eles sejam cuidados, que eles sejam amados, empoderados por todo o nosso Brasil e que em cada uma dessas igrejas que estão assistindo, cada um desses pastores e líderes possam enxergar a cada dia mais o potencial que eles têm e o quanto eles são e podem ser ainda mais uma ferramenta poderosa para o teu reino. Assim oramos abençoando toda a juventude do Brasil e declaramos sim que ela é uma juventude santa, que ela é uma juventude que ama a tua presença, ama a tua palavra e vai viver todos os teus planos e os teus sonhos para esse tempo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria estar com o Senhor. Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado e continuemos nessa rede maravilhosa inspirando todo o Brasil. Isso, vamos inspirando uns aos outros. Muito bem. Então, que Deus abençoe você. Fique ligado sempre no nosso canal aqui da Rede Inspire de Igrejas. Então, ative aí o sininho se não está ativado e também passe a seguir e compartilhe esse link com outros pastores que você conhece e também líderes de juventude. Está bem? Até a próxima. Deus abençoe. Obrigado. E aí o